Faltas do Teixam B1519 galera Eu queria fazer esse vídeo aqui para relatar a cabeça do ser humano né galera Lá em cima, na faixa contrária, no sentido beratinho Aconteceu um acidente de um carro que está em cima do passeio Que veio a colidir com o Porsche Eu passei de manhã, de madrugadinha Estava só um carrinho da autopista lá, coisa e tal Beleza Agora você para para ver Por que que o meu lado está parado Sabe por que? Curiosidade Entendeu? Quando eu estava aqui, curiosidade Atrapalha Aqui é ditado, curiosidade matou o gato Então se tem desse aí Eu já lá disse que eu vim Que depois o acidente está livre Mas pô, o povo é curioso Pelo amor de Deus, que eu ia na desgraça dos outros Passa a hora pela pessoa Não deve ter sido nada grave Agora ficar olhando aí, coisa Eu ia atrás Outro dia desse a mulher foi dar um acidente E quase freou na minha frente Eu tive que travar o caminhão para não pegar ele Então O sistema é muito complicado galera Passa, vai embora Não fica perdendo tempo não galera Beleza? É isso aí